Amor Tem que estar com você Meu amor É só você, meu bem Eu sei amar Eu sei Eu sei Eu sei Agora eu não consigo Eu sei E esqueci, meu bem Eu também Eu me entregui Você é o amor Você é o amor Sabes que eu preciso O teu amor Amor igual ao teu jamais Não me encontrar Não conseguirei ficar Sonte de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais É só você, meu bem Eu sei Eu sei Amor Eu não consigo Eu sei 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 E é que sempre me obedece a mim Eu me amei Eu me entrego ao seu amor Ao seu amor